No espírito republicano, assim tem sido chamada a transição de governo entre Rogério Cabral e Renato Bravo. E na tarde de hoje, uma última reunião marcou a entrega do cargo ao novo governante. Após 86 dias de transição de governo, um último encontro entre o prefeito Rogério Cabral e o prefeito eleito Renato Bravo estava previsto para a tarde desta sexta-feira. Mas, por outros compromissos, o novo chefe do Executivo não pôde comparecer. Na ocasião, seriam repassadas atas e os últimos documentos que faltavam ser entregues, o que deve ocorrer no próximo domingo, durante a posse. Para ele saber que pé que está, entendeu? Obras que estão licitadas e que não terminou, recursos de emendas parlamentares que liberou agora nos últimos dias, que a gente está passando para ele aí, para ele dar continuidade e me colocar à disposição dele. Em seu último dia no gabinete, Rogério Cabral assinou um convênio que vai garantir verba para a sinalização do município e entregou ao presidente da Fundação Dom João VI uma das tochas que foi usada no revezamento na cidade e que ficará cedida para o futuro Museu de Nova Friburgo. Entre membros do governo e jornalistas, Rogério agradeceu a todos e disse que estará à disposição, deixando ainda um caixa positivo para a próxima gestão, no valor de 70 milhões de reais. Eu vou ficar aqui na cidade, vou continuar morando aqui, estou à disposição 24 horas por dia para que a gente possa continuar contribuindo com o governo e com o município. Aquilo que precisar de mim, estarei à disposição.